O que é a aula de Swing e Straight? Se for simétrica, vai ser Straight. Então a gente estava falando de pulsações, só falando delas, do tipo delas. Hoje a gente vai falar do tipo, como é que a gente vai agrupar ela em círculos. Quando você ouve uma música, ela sempre se desenvolve em círculos de pulsação. É esse que é o compasso. A gente ouve uma música. Eu não espero que aconteça alguma coisa aqui agora. Alguma coisa. Eu espero que isso aconteça. Porque de três em três pulsações, eu meio que crio mentalmente uma fronteirazinha. Então o que eu estou fazendo? Sem querer. Eu estou agrupando, eu estou entendendo, organizando mentalmente a música em ciclos de pulsação. Ciclos de quatro, ciclos de três, ciclos de dois, ciclos de seis. São os compassos básicos que a gente vai ver hoje. Então vamos lá. Para começar, o que são compassos? São grupos de pulsações. A forma e o número desses pulsos dentro de cada grupo é que vai determinar o compasso da música. Vai determinar um nomezinho. Então vamos começar pela sintaxe da coisa. X sobre Y, 4 por 4, 4 sobre 3, 6 por 8. Então o número de cima, esse X, por exemplo, 3 por 4, 3, 6 por 8. O número de cima é o número que é fácil de entender. O número de cima é o que realmente te diz quantos pulsos acontecem por cima. Então ele é direto. Por exemplo, 4 por 4, A é de 4 em 4 a música. 3 por 4, A é de 3 em 3. 2 por 4, A é de 2 em 2. Então o primeiro número, ele fala, você entende, acabou. O segundo é um código. Só para complicar. Poderia ser assim. Esse número aqui de baixo é a mesma coisa eu escrever 4 ou escrever semínimo. Leonardo, a semínima é a própria pulsação. Ou seja, o que esse ciclo está te dizendo? Esse nome aqui. Essa música se desenvolve em um ciclo de 3 pulsações. De 3 em 3 pulsações. Não era muito mais fácil o maluquinho escrever assim? 3 vezes semínimo. É isso que é mesmo. Mas o cara colocou 3, em vez de vezes, botou dividido, em vez de semínimo, botou 4. Ah, você vai botar 4, o que significa semínimo. Mas na verdade é isso aqui. 3 vezes 4. 3 vezes a semínimo. 3 vezes a pulsação. Então, o número de cima te diz direto quantas são. E o número de baixo é um código. Quase todas de hoje vão ser esse código 4. Que seria mais simples escrever essa emínimo, mas infelizmente é assim. 4, aí você vai ter que decorar. Uma delas é o código 8, que é com uma figura que eu ainda nem mostrei ainda, mas eu vou dar uma explicadinha agora a gente chegar nele ali. É o último da aula de hoje. Então, vamos começar a ouvir e a identificar isso. Como é que a gente vai perceber? O compasso 4 por 4 é o compasso mais comum. Em cada compasso cabem 4 semínimas. Então, olha só. Em termos de matéria, em termos de partitura, é isso aqui. Cabem 4 tacos de golfe. Cada semínima dessa equivale a uma pulsação. Então, em termos de quanto cabe em cada compasso, é isso. 4 pulsações. A música vai se desenvolver meio que dentro dessas fronteiras. O que eu quero dizer que não vai se desenvolver dentro dessas fronteiras? Vão acontecer eventos de 4 em 4 tempos. Quase sempre. O que é evento? Vai mudar de acorde. Vai acontecer um evento de arranjo, por exemplo. Todo mundo toca um monte de coisa. A partir desse próximo 4 aqui, não vai ter baixo, não vai ter bateria. Os acontecimentos musicais normalmente vão se iniciar nessas fronteiras. Por exemplo, tempo 1, 2, 3, 4, eu estou em dó. Eu faço dó, 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 dó. Ré menor, ré menor, ré menor, ré menor. Normalmente as coisas acontecem dentro dessas fronteiras. Os ciclos, ciclo de levado de bateria, ciclo rítmico do que o baixo faz, quase sempre vai se repetir dentro do que for o ciclo da música. No caso, vai ser 4 em 4. Então, vamos ver algumas músicas que seriam 4 por 4 e tentar identificar onde está a contagem dela. Por exemplo. Olha o arranjo da música. Só tem que dar, né? 1, 2, 3, 4. No próximo, a fronteira vai voltar agora. 4, eu vou de acorde. Voltou para o primeiro. 3, 4, voltou. 3, 4, voltou. Então, intuitivamente, eu sinto que de 4 em 4 acontece isso, tá? Se na intuição não pegar direto, eu vou chamar a atenção de vocês para as coisas que mostram realmente, assim, que a música está em 4 por 4, tá? Primeiro. Mudança de acorde. Foi essa que eu mostrei agora, né? 1, 2, 3, 4, e muda. Olha a levada da bateria, que é um instrumento mais simples. Entendeu, né? Vai ter a barra da reprodução. Então, olha só. Então, olha só. Então, olha só. De quanto em quanto tempo isso se repete. Tum, cá, com, vaca, com, cá. Tum, cá, com, vaca, com, cá. Primeira pista, tá vendo? A bateria foi cíclica de 4 em 4. Levaram do baixo. A gente, o baixo está fazendo. Uma nota longa. Tum, nada. Tum, 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 tum. Então, através dessas pistas sonoras, você vai vendo que existe uma fronteira de eventos acontecendo ali, né? Quando acontece uma coisa nova, normalmente vai acontecer nessa fronteira. Pode ser que eu divisa o compasso no meio, por exemplo, faça aqui um acorde, aqui outro e aqui outro, tá? Pode ser que aqui seja um inteiro e aqui outro inteiro. Pode ser que eu fique no mesmo acorde, mas muito, muito raramente vai ser, por exemplo, assim, ó. Aqui é um acorde, aqui é o mesmo que o início desse outro e aqui outro. O início desse outro, quase nunca, tá? Nesse caso, se acontecer uma coisa como essa, você mesmo vai meio resistir a essa música. Vai dizer que essa música está esquisita, está meio quebrada, meio estranha, meio que não vai acompanhar. Porque um dos baratos da música é o ouvinte participar com você. Por que a música simples faz sucesso? Por que o Heliberto Desmondo não é o cara que mais vende? Hermeto Pascoal, por quê? A música dele é muito mais avançada. A música simples faz sucesso por quê? O ouvinte participa. Ele já sabe o que vai vir depois. Você pegar uma música de uma banda, é até boa, pop, skunk. Tem dois acordes, a maioria das músicas deles. As músicas, tipo, Garota Nacional, Te Ver, quase todas essas. Dois acordes. Todo mundo sabe o que vai vir depois. Então, o ouvinte se sente abraçado por aquela música, ó. Te ver, te ver e não te querer. Ele já sabe, ele já sente o que vai acontecer depois. Da mesma forma com o compasso. O cara espera que chegue aquilo. Tum, Pá, Tum, Pá, Tum, Pá, Tum, Pá, Tum, Pá, Tum. Ele vai entrando assim. Se eu lhesivesse uma música assim, ó. Tum, Pá, Tum, Pá, Tum, Pá. Tum, Pá, Tum. Você acha que ia fazer sucesso? As pessoas iam achar, pô, coisa estranha. Então esse cara é super moderno, super... Se eu tivesse um status, ele ia ganhar, pô, o cara inova mesmo, entendeu? Mas, na maioria das vezes, não ia fazer sucesso, porque eu não abraço o ouvido do ouvinte. O ouvinte tem que participar.